Eu parei pra orar com você, a oração da vitória, a oração que quebra o jugo, tá? A oração que vence. E essa pessoa que parou aqui comigo, não é em vão que você parou. Você crê? Quem tem vergonha do evangelho, Jesus vai ter vergonha dele também. Ele que disse, eu não tenho vergonha, pode filmar, tô na rua aqui, tô nas ruas de Maringá aqui. E eu vou orar agora com você e pra você. Amém? Vaz de honra. Mas antes eu quero te entregar essa palavra aqui que está no livro do profeta Isaías, ok? Olha aqui, ó. Clama em alta voz. Não te detenhas. Levanta a tua voz como a de trombeta. E anuncia ao meu povo, a tua transgressão e a casa de Jacó, os seus pecados. Todavia me procuram, cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos como um povo que pratica justiça. Amém? Pai, eu te louvo e te exalto em nome de Jesus, pela vida de cada um que está comigo nesta oração. Pai, eu quero declarar agora que seja cortado todo laço, todo dardo do mal, toda lança, toda seta do maligno. Seja quebrada na região celestial. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. E nós tomamos posse e cremos que o Senhor continua dando ordem aos seus anjos. Para que nos guarde em todos os nossos caminhos. Para nos proteger e nos cercar por detrás e por diante. Para nos guardar na entrada e na saída. Grandes são as coisas que Deus tem pra tua vida. Recebe, toma posse. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero declarar aqui. Pra quem está ouvindo e orando comigo. Eu quero orar por cada nome que for deixado. Cada pedido que for assinalado, eu vou apresentar no teu altar. Escreve o nome dele no livro da vida, Senhor. Multiplica o celeiro, a dispensa, a geladeira, a casa do teu filho. Abre caminho onde não tem caminho, meu Deus. Abre porta onde não tem. E abre um rio, Pai. No lugar ermo, no seco, pro teu filho passar. Nós te louvamos e adoramos o teu nome. Em nome de Jesus. Eu quero apresentar a cada pessoa. Eu quero apresentar a cada família. Representada nessa oração. Para que o Senhor possa guardar os caminhos dele. Onde ele colocar a planta dos pés. Abençoado será. Onde ele colocar as mãos. Abençoado será. Coloca um cântico novo na vida do teu filho. E repreende todo o mal. Toda a palavra lançada. Toda a oração feita, meu Deus, pra destruir. Seja quebrada e anulada na região celeste. Eu te peço e te louvo em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.